Brasil Preve, aí tu olha, a linha pontilhada é como se fosse o investimento, é o Tesouro Selic, é o mais seguro do Brasil, tu não paga a taxa nenhuma, é a linha pontilhada, tá? A linha tracejada é a Previdência Brasil Preve, essa que eu tô dando como exemplo do Banco do Brasil. Aí, se tu olhar a taxa de administração que ela cobra, é 3%, tá vendo aí? 3% de taxa de administração. Então, aí tu imagina só, tu paga 3% de taxa de administração e o teu dinheiro valoriza menos do que um produto mais seguro, que tu pode sacar o dinheiro a qualquer hora, que não é pra longo prazo, é pra curto prazo. Aí, olha só, no período aqui ela rendeu 55, o CDI rendeu 59. Deixa eu te mostrar qual é a quantidade de dinheiro que tem dentro dessa Previdência, desse fundo. tem só 548 milhões de reais, sendo mal investidos e o banco tá ganhando 3% ao ano em cima de 548 milhões. 548 milhões, bota 3% em cima, dá 16 milhões e 440 mil. Divide isso por 12, aí tu tem por mês de presente 1 milhão 370 mil reais na lambuja, só na desinformação das pessoas. então, deixa eu te OFFICER. Então, eu tenho que te ajudar. Então, eu vou pedir pro CEOs. E então, eu gostar da também si você puder. É isso aí.